Música Boa aí jovens, eu sou o Alan Felipe e bem-vindo a mais um vídeo do canal ModoCenin agora ó Uhul, casada, rapaz, então me acompanha no Instagram, né? Minhas fotos, vai ter mais coisa no meu Instagram e no ModoCenin Plus ModoCenin Plus que é meu canal reserva, meu segundo canal, vou colocar coisa do casamento no ModoCenin Plus Então se inscreve no ModoCenin Plus Galera, vamos falar de One Piece na Netflix One Piece vai lançar dia 12 de outubro na Netflix Dublado, sim, a gente tinha dúvida se lançaria dublado ou legendado Foi confirmado pela Toy Animation que vai ser dublado sim Dia 12 já vai estar com os episódios dublados Não sabemos quantos episódios, mas foram contratados para dublarem 130 episódios Então talvez eles coloquem 130 ou talvez eles coloquem 60 Depois coloquem mais 70, não sabemos Mas vai estar dublado no dia 12 de outubro Saiu uma cena dublada de One Piece E eu confesso que tá zoada, cara, na minha humilde opinião Primeiro, como eu já falei em vídeos passados Você que não viu meus vídeos falando sobre a dublagem de One Piece Sobre a nova dubladora Eu achei que tava... Colocar uma mulher pra dublar um adolescente Principalmente o Luffy fica meio forçado A voz dela fica bem infantil Principalmente pelos trabalhos que eu já tinha conhecido da Carol Valença E nessa cena a gente vê realmente o que eu falei A voz do Luffy tá infantil E o Luffy logo na primeira temporada ele já é adolescente Ele não é criança, ele não é moleque E depois, né, vai se passando o tempo Ele vai ficando mais velho Eu acho que até na temporada atual Não sei se vai chegar até na temporada atual Mas se chegar, não sei Até na temporada ele tá com 19 anos, eu não sei Ou seja, é estranho Alan, a Ursula Berzer, a dubla Naruto A Ursula Berzer, a voz dela é uma voz rouca É uma voz grossa É uma voz que você ouve Você não parece uma mulher Vamos falar a verdade Já a Carol Valença não É uma voz fina Então A cena que divulgaram A voz do Luffy tá boa? Não tô falando que tá ruim Tá boa, mas tá infantil Comparada com a outra voz que ele tinha antes Eu não tô falando pra trazer o mesmo dublador Acho que seria legal trazer um dublador novo Um novo dublador Podia ser até um dublador que nunca Uma pessoa nova que não tem muita experiência Mas que seja boa pra dublar o Luffy Mas que tenha uma voz de adolescente Uma voz de garoto Uma voz de, tá ligado? Não é uma voz de um garoto de 10 anos De 11 Não tá legal Mas não tá legal Mas que aí não quer dizer que tá ruim Tá bom, dá pra aceitar Pior do que o Luffy foi o Kobe Porque eles mantiveram o dublador do Kobe Isso é o mesmo dublador da primeira versão Só que vamos O cara, na época ele era criança Agora Ele Tá adulto Então a voz do Kobe Ficou a voz de um cara adulto E aí ficou estranho Ou seja O Luffy tá com uma voz de moleque de 9 anos E o Kobe tá com uma voz de um cara de 20 Eita coisa zoada, né? Tá zoado demais Então eu acho que podia trocar A Carol Valença podia dublar o Kobe O cara que dublou o Kobe Do Ariel Luffy Alguém aí faz uma edição Pra ver como ficaria, né? O Kobe da nova versão O Kobe da Netflix A voz do Kobe no Luffy A voz da Carol no Kobe Eu acho que ficaria mais a ver Na minha humilde opinião Então é isso Não só a dublagem tá zoada Como também a sonorização Teve um momento ali Que o Luffy deu um soco no Kobe E assim o Kobe caiu Deu pra ouvir um pouco A música de fundo Uma música de fundo Meio nada a ver Meio sem graça Se você ouve a música de fundo Da versão original Ela tem muito mais a ver Ou tem até pessoa que editou O episódio dublado Não soube editar Tá meio zoado Tá meio zoado Eu vou mostrar pra vocês A comparação Do antes e do depois Olha só a versão Antiga Da Cartoon e Tua Olha só Tá certo Sabe Rufi Por algum motivo As pessoas sempre batem em mim Já tô acostumado Mas isso não tá certo O quê? As pessoas baterem em você Devia ser firme E se defender Versão da Netflix Paciência Tô acostumado já Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu quero ser Então você Cara, eu Quando soube que teria Troca de elenco Pô mano O One Piece Não é nem uma dublagem Que marcou Não é nem uma dublagem De sucesso Beleza Eu aceito 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 Porque não foi uma coisa Que marcou muitas pessoas Não é E já passaram muito tempo Da primeira dublagem Mas eu acho que Os caras não deviam fazer Sei lá Da forma como foi feita Acho que foi feita Meio que com pressa Sem experiência no assunto A pessoa que dirigiu O One Piece Essa nova versão Dublada Parece que o cara Não sabe Como é dirigir Um anime dublado O cara deve saber Como fazer direção Sei lá De série De dublagem série Mas dublar anime Parece que o cara Não tem essa sacada Parece que o cara É uma pessoa Totalmente inexperiente No assunto Pra dublar anime Pra dirigir dublagem De anime É o que eu acho Porque tá muito Inexperiente Tá lá Uma dublagem bem fraca Pra One Piece É o que eu acho Mas essa aqui É a minha opinião Se você acha boa Tudo bem cara Se você acha que tá legal Uau Beleza Mas eu acho que Seria muito melhor Sei lá Não tá legal One Piece Não tá legal Acho que a voz da Carol Valença Não fica legal Pro Luffy Ela pode até dublar Outros personagens masculinos Como por exemplo Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Cara É que faz muito tempo Que eu não vejo One Piece Eu vi One Piece Até o episódio 496 Eu não vi pouco não Mas Ah mano A Carol Valença Ela vai ficar com Personagem secundária Não Outro personagem Que ela podia dublar É o Servo É o Servo Aquele Servo Que é fofinho Depois fica Fortão Eu esqueci o nome Do Servo Me desculpa Porque faz muito tempo Que eu não vejo Mas Mano O Servo Ele é perfeito Pra Carol Valença Pra beleza Mas o Luffy Não tá legal Não Tá legal Mano Sabe quem podia dublar O próprio Luffy O próprio É Vamos pegar aqui Uma pessoa Pra dublar o Luffy Mano O Charles Emanuel Charles Emanuel Podia dublar o Luffy Pô Show de bola Entre outros E Ian Gesteira Sabe quem é o Gesteira É o Max Thunderman Ele podia dublar o Luffy Ficaria maneiro Então mano Tem outros dubladores ali Que podia estar Trazendo uma versão Realmente de um adolescente Zoeiro Do que a Carol Valença Que na minha opinião Não tá Legal A Carol Valença Eu podia continuar No elenco Dublando outros Personagens masculinos Também Como por exemplo Esse servo aí Que eu esqueci o nome É que eu faço muito tempo Que eu não vejo Entendeu Eu me lembro do Zoro Me lembro da Nami Me lembro de vários personagens Entendeu Mas tem outros Que eu esqueci o nome Então é o seguinte Cara Não tá legal É minha opinião Lembrando É minha opinião Se você não concorda Beleza Cara Tranquilo Essa é sua A minha é essa Tá bom Não vem querer me xingar Me escoar De falar que eu sou Ridículo Essa é minha opinião A minha opinião Se você concorda comigo Aí eu até falo Se não concorda Fala também Cara Porque Mesmo você discordando Eu não vou Te xingar Eu não vou te massacrar Como algumas pessoas Massacram Só porque eu não concordo Com a minha opinião Nada a ver Eu não vou fazer A mesma coisa Que as pessoas fazem comigo A injustiça Que fazem comigo Então é isso Jovem Deixe seu comentário Se você é novo no canal Que tá chegando agora Se inscreve Deixa o like E me segue Em todas as redes sociais Principalmente Twitter e Instagram Que eu vou postar Notícias e informações Sobre anime Beleza Meu Twitter Tá aqui na descrição Meu Instagram Também Então é isso Se inscreve no canal Sabe por quê Porque não custa nada Nem o real Até o próximo vídeo Tchau Eu sei que o vídeo O vídeo Acabou Mas você pode ver O vídeo Anterior Então faz isso É bem legal Então começa E se inscreve No canal Esse é o canal E se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha na moral Faz assim Se inscreve no canal Se inscreve no canal O canal Mas o sininho Ele é bem legal Vai 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 E se inscreve no canal E se inscreve no canal